Fala aí, pessoal! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente traz o 11º episódio da série 13 Dicas para você prorrogar a vida útil da sua motocicleta. E qual é a dica de hoje, Mércia? Verifique as velas da sua motoca. É isso aí! O meu nome é Alexandre Nuvens. Eu sou Mércia Nuvens. E você está no canal do Casal da Estrada. Pessoal, quando vocês estão andando de moto, por acaso, alguma vez, você já sentiu a moto falhando na hora de você dar a partida? Eu já senti algumas vezes. Portanto, fique atento. Porque pode ser aí um probleminha, né? Nas velas de ignição. Exatamente. Ou então, na vela. Caso seja uma moto menor, né? De menor cilindrada, que só usa uma vela. Ou seja, né? A motocicleta de baixa cilindrada. Geralmente, aqui no Brasil, as motocicletas de baixa cilindrada, elas utilizam só uma vela, né? E esse pode ser o problema da sua moto estar falhando, estar com dificuldade de pegar de manhã. Pode ser isso. É porque a vela, na verdade, pessoal, se eu estiver errada aí, vocês da telinha aí também podem me corrigir, viu? Não tem problema nenhum. Então, se eu estiver corretamente certa, digamos assim... Eu vou avaliar. Vai lá, diga aí. O que é a vela, Mércio? Eu posso dizer que a vela, ela conduz o quê? A corrente elétrica. Pra onde? Ela é pra dentro da câmara, se eu não me engano, de combustão. Certo. Isso transformando a voltagem elétrica na faísca responsável pela reação entre A e combustível. É isso aí? Isso aí. É isso aí, galera. Estou certa nisso. A vela, ela é a responsável por soltar aquela fagulhazinha, entendeu? E essa fagulhazinha, ela vai explodir, vai incendiar, vai queimar aquela mistura do ar e combustível que é feita dentro, pelo sistema de injeção, no carburador, né? Por isso, quando ela não está funcionando corretamente, ela pode prejudicar o motor da sua motocicleta. Essa pecinha, Mércio, ela também está vinculada ao nível de consumo de combustível, rendimento do motor e também ao nível de poluentes, que volta ao ar depois da queima, né? Através do escapamento. Através do escapamento. Através do escapamento. Ele é mais determinante, já que os motores delas geralmente funcionam em rotações mais altas, mais elevadas do que dos carros, né? E aí, no modo geral, eu acredito que para a gente ter essa segurança toda, né? A gente pode dizer que essas velas, elas podem ser recomendadas, no caso da verificação, não é isso, Alexandre? Sim. Eu diria aí que a cada 3 mil quilômetros ou cada 6 meses de uso aproximado, né? É, isso vai depender do quê? Vai depender do que tiver escrito onde, Mércio? No manual do proprietário, né? Agora, para a troca, varia de acordo com cada modelo e fabricante. E quem vai dizer isso também? Quem é, Mércio? Manual do proprietário. Exato. Manual lá da moto que vocês compraram, né? O livrinho que vem com a sua moto, pessoal, se você não tiver ele, você consegue hoje com facilidade em PDF, dar um Google que você vai conseguir. lá vai dizer o tempo que você tem que verificar, o tempo que você tem que efetuar a troca, lá tem tudo direitinho. E é muito importante que você troque as velas e verifique também no tempo certo, porque você já viu o preço que é para fazer um motor de uma moto? Mesmo numa moto de 125, hoje em dia não está muito barato não, né? Se você fizer uma pesquisa de preço, você vai ver que está tudo explicado. Eu lhe digo uma coisa, pessoal, é bem mais barato trocar a vela no tempo certo. Pode ter certeza disso. E também vai ficar muito mais barato para você manter sua moto se você pilotar ela de uma maneira bacana, para curtir e se divertir. Alexandre, até agora a gente está falando sobre a vela da moto. Mas como é que eu faço para verificar se ela realmente está com defeito ou não, se está precisando trocar? Como é que eu posso fazer isso aí? Assim, um exame visual da vela, assim, você pegando ela na mão, dando uma olhadinha nela, ela pode dizer muito sobre o estado que ela se encontra, só de olhar. Você vai verificar o quê? Se há corrosão nos terminais e eletrodos da vela, se estão visualmente bem conservados, se já tem fuligem ou óleo queimado, resíduos de fuligem ou de óleo queimado na vela, esse tipo de sujeira que você vai encontrar lá indica problemas com a queima do combustível ou com a lubrificação do motor. A perda de potência do motor e também você sentir a moto falhando durante velocidades mais baixas são sinais de alerta máximo ao estado da vela. Né, Mércia? Exatamente. E, Mércia, agora eu lhe pergunto. Quais são as causas mais comuns que vão acontecer para que você tenha que trocar a vela da sua moto? Bom, eu acredito, Alexandre, né? Assim, pelo que a gente nota, às vezes já aconteceu comigo também, né? Em outras motos, o desgaste natural, né? Que no caso seria a corrosão, certo? E o uso do combustível de qualidade duvidosa. Isso aí acaba mesmo. Então, qual que é a dica para o pessoal? Procurar sempre abastecer no seu posto de segurança, né? No seu posto de combustível, né? De sua segurança, de sua confiança. Exatamente. Isso é importante, pessoal. Combustível ruim não vai só destruir a vela da tua moto, não. Vai destruir é tudo. Então, procure sempre abastecer num posto que você confia. É claro que em viagens essas coisas não tem jeito, né? Mas se você abastecer regularmente num posto que te oferece uma gasolina de péssima qualidade, bal, bal. Logo, logo, o prejuízo será enorme, né? É, a tendência é prejudicar todo o processo de, vamos citar assim, uma linguagem popular, processo do mecanismo, né? Da moto, né? De como a moto vai gerar toda uma performance para a gente poder sair com ela, né? Para ela poder conduzir adequadamente nas viagens, nos passeios, até mesmo indo ao trabalho. Então, isso é muito importante mesmo. Então, esse olhar combustível também faz a toda diferença na moto. A vela é um item de baixo custo para a motocicleta. Não é um item caro. Então, se você trocar a vela no tempo certo, de acordo com o que diz o manual da sua motocicleta, você vai prorrogar melhor, maior a vida da sua motocicleta e vai deixar de gastar um dinheirão depois com problemas no motor, né, Mércio? Exatamente, Alexandre. Concordo em número, gênero e grau. Então, troque sua vela, vá viajar com a sua motocicleta e seja feliz, né? E fique de olho no combustível, porque o combustível, se ele for um combustível que seja, digamos assim, batizado, ele também vai ser o maior vilão também na sua moto, né? De destruir, eu vou dizer a palavra logo arrebentada aqui, de destruir mesmo a maioria dos componentes da moto, né? Porque é o combustível que faz toda uma diferença também. É isso aí. Então, fique de olho. Pois é isso aí, pessoal. Faz parte de um projeto muito bacana, né, Mércio? Qual é esse projeto? É o projeto Força Custom, né? Lá você vai encontrar diversos canais bem legais, muitos, assim, digamos assim, diversificados, né? A gosto pra tudo, né? Então, lá onde vocês vão encontrar muitas coisas, muitas variedades, né? Assim, eu sempre tô lá curtindo, vendo o pessoal lá, muito legal. Umas coisas lá, assim, umas viagens que eles fazem, assim, show de bola mesmo. Então, assim, é interessante vocês passarem por lá, né, Alexandre? É verdade. E qual é a dica que a gente dá, Alexandre? A dica é, pra você conhecer os canais do Projeto Força Custom, você pode fazer isso acessando um site, que é o www.forcacustom.com.br, não é? Exatamente. Depois passe por lá, dê uma olhadinha, com certeza vocês vão gostar. Pessoal, pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo do... Canal do Casal da Estrada. Canal do Casal da Estrada.